O que eu disse foi que agora, porque cada receita que serve tem de se pagar uma taxa. Mas qual era a receita qualquer outra? Só me faltava mais essa. Sabes, mas não estou para canturar. Eu sei que tu vai quando é que vai deitar, hein? Os dias era para deitar e não levantar demais. Mas estás muito enganada, mas mesmo muito enganada. Olha que eu não mereço o que estás para ele dizer. O que devo fazer? Não se dê cuidado. Podes estar certa que se eu morrer à tua frente, não te deixe um real. Um realzinho, seja... Olha, Mãe, pôr-nos o mal que estou contigo. Mas não termines. Porque se eu for à tua frente, a nossa Luizinha é que tudo merda. A sua malcriada. A sua finalíssima malcriada. Ah, não, isso é só precoce. Já vai não perder o juízo. Olha no chão-te-olha, meu caro-te-olha. Olha, mãe, eu vou fazer o chá para ver se tu ficas melhor. Eu não estou pior, não, senhor. Porque hoje até estou a ouvir que estou bem. Boa tarde, minha filha. Boa tarde, minha linda. Boa tarde, está agora, eu estou? Tira aqui. Mandei correr lá no futebol. Muito bem, assim é que é, graças a Deus. Então, que ele ainda vai fazer a faculdade em cima. Vai ter os menores, mas em alto e com o matado. Sim, porque hoje, até estou ao vivo, tudo vai estar. Olá, meu Deus. Hoje, terminou o Ferrecova, vai ter palco de grandes transcrições e vai ter brevemente inaugurado um hotel em Arvão. Isso não é verdade. Então, deixa-me cair um hotel em Pernacoba e com uma brilha de mar. No final, o nome do Sr. Olímpio Borges, a rua do Cabezes de Amarelos e vai ser homenageado. Ainda mais um outro livro, o Código Borges de Amarelos e vai ser de tudo, o Código Borges de Amarelos e vai ser de tudo. Aquele foi lançado um busto, deu-o numa escola e disse-lhe, e disse-lhe, e disse-lhe, e disse-lhe, e disse-lhe, olha, e vou falar do meu geral? Se eu ouvir e vire, porque está sozinha, eu já não saio de casa há muito tempo. e disse-lhe, mas disseram-lhe que foi lançado ao busto ao doutor Aveiro Pimentel, é verdade, e disse-lhe, e como é que eles estavam? E eles estavam postas para a vila olhar para o rio? Não olharam para o rio, se o costas não rios? Ah, assim, está bem, porque quando colocaram o busto do doutor António, que fez a Almeida, colocaram-lhe costas para a vila, ao levar para o rio, só o costas uma pena de pesca. A senhora doite e se foi logo a gravatilha da posição de cima, no oposição. Olha filha, tem uma legenda na setempsa. Ves-te lá, vá-te aos pôs. E que isso era uma política, mas ali, ali, ali. Mas aca de tê se tê se tê no clima, vai malhá o tê se tê no clima e até tê se tê se tê no meio. Oh, Virgínia, então hoje nós voltamos atrás do pico, ou eu vou ficar maluquinha da minha cabeça, não? Oh, Virgínia, então tu estás a ler o jornal há 50 anos? Olha, foi louco, falei o meu peitano. Para que é recordar coisas tristes? O que é isso, filha? O que é que ela diz, filhizinha? Ela hoje está indisportável. Não sei se é o que eu vou fazer, mas olha, ela não é muito fofoia. Oh, velha, velha, calma, mais alto para eu ouvir, mas o que és? Se não levar, eu vou embora. Olha, ela é que é culpada. Culpada será aí, ela é tão amigual. Eu vou servir o chá. E agora, eu fiz o rato com o cruz de crosta. Primeiro, os quatro espaços e o pijinho. Eu fiz o chá. Mas eu fiz o chá. Eu fiz o meu chá. Eu não posso mais, vai a me ver com o meu carvamento. Já pode ouvir? Ai, senhora! Viva a nossa filha! Eu não posso mais.